É Vaqueirama, não tem gasolina, mas nós tem cavalo pra andar. Vai, sai! Sai lá cachorro! É Jack! Tô calando, mordendo o carro do outro. Queijinho pra nós comer, é? Combinado pra lá, viu? É Vaqueirama, não tem gasolina, mas nós tem cavalo pra andar. Bora trabalhar! Quem tem um cavalo aqui nessa época é rei, meu filho! Quem tem um cavalo nessa época é rei! Fazer entrega de queijo a cavalo. Fazer entrega de queijo a cavalo. Sai com nós de novo, cachorro! Seu medroso! Fica correndo uns cachorrinhos pequenininhos! Tá bonita! Tá com a barriga também! Olha o Garrotinho! Tá de boa aí, né Garrotinho? Vou pegar o cavalinho ali que vai mançar. Vai levar pra um curso de domo. Vem! Achei que ia ser mais difícil. Tô, 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 tô. Calma, calma. Calma. Calma, calma, calma. Calma, 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 calma. Caramba, Tensei! Come on, move! Jacky! Sai para lá! Ei, Jacky! Sai para lá! Sai, sai! Não é bom! Passa! 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 Calabro! Ei! Ainda bem que não amarrou força! Aí esse outro vai e não entra aqui dentro! Tô! 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 Vem! Vem! Passa! Alright que não vai! 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 Vem, vem. 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 Vem, vem. Tanta que ela vai ser lenta aqui. Ele tem que colocar a rede nele mesmo, tentar correr para ele, acabou. A brilhante é a brilhante de saqueira. A brilhante! A brilhante de saqueira! Eu não quero animar. Vai descer por aqui? Sim. Deixa eu ver um aperto aqui. Cavega com coice. Bora. Vai acompanhar. Alô! Fecha aqui? Tem um cochete lá na frente, né? Vamos. Só pode descer. Oi! Aqui deu. Alô! Jack, não encosta nesse cavalo não, Jack. Jack! Não, se pega eu tinha matado. Jack, não encosta nesse cavalo não. Pega aí. O cavalo mordendo um carro do outro. Ah! Eu já devo levar um coice na testa. Bequeta! Eita! O carro começou a pular. O carro começou a pular comigo. Eu bati, sabe o que que foi? Eu bati um chicote, acho que o cavalo tava cagando. Aí foi bem na popa dele, ele grudou o cabo assim, ó. Eita! 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 Tem um alô. Tem um alô. Olha ali, olha. Trea porra, treando novinho. Vai, meu. Esse pequenininho atrapalha. Madrinho, um com o outro. Bichão. Vai tá comendo semente de capim. Opa, tá bom? Vai ajeitar novinho. Você vai mexer hoje ainda? Vai, vai. Vai, vai. Que ianos. 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 Vai derrubar. Tá ventando demais se na essa ar. Vai cair em cima da casa. Vai machucar aí, moça. Odei, não pode puxar pra cá não. Solta, solta. Volta. Volta. E vai. Segura, segura. Puxa. Cadê o cachorro? O M M M M. Ah, não tá aqui. Você tá aí? Vai. Oh. De vez em se na sua casa.